Francisco de Assis nasce entre 1181 e 1182, então, nos anos 1200, na virada do século, do 12 para o 13, ele tem por volta de 20 anos e com toda aquela energia dos 20 anos, e esse é um contexto de mudança, ele é um contexto que, a partir das modificações em torno do ano 1000, leva a mudanças significativas na Europa, tanto do ponto de vista econômico, porque é um contexto de bonança, é um contexto de incremento na produção, de incremento na técnica agrícola, incremento na técnica artesanal, é um contexto de, por exemplo, descoberta de jazidas de minério na Europa do Norte, o que leva a um desenvolvimento da metalurgia, o que também se associa com o desenvolvimento da cavalaria medieval, porque a cavalaria é um fenômeno da Idade Média por excelência, a cavalaria se torna essencial na guerra a partir da entrada desses bárbaros no Império Romano, eu não vou falar germânicos porque eu tenho uma justificativa teórica para isso, mas a partir da entrada desses bárbaros no Império Romano, é a viragem da infantaria para a cavalaria, e a cavalaria vai se tornando cada vez mais importante, mais valorizada, e por volta do ano 1000, o que a gente tem é uma valorização dessa ética do cavaleiro, a partir da literatura, aí a gente vai ter os romances de cavalaria, que vão começar a se tornar extremamente populares no Ocidente medieval, e também a partir de uma ética que vem da igreja, a igreja passa a orientar como é que deve ser o comportamento desses cavaleiros, e então Francisco está ali num momento em que ele, muito embora não pertença a uma ordem de cavalaria, ele tem dinheiro para comprar um cavalo, ele tem dinheiro para comprar um cavalo, e ele vai para a guerra entre Assis e Perúdia, que é uma guerra por dominação, por domínio, e ele vai para essa guerra, essa batalha que acontece no comecinho do século XIII, então ele tem por volta de 20 anos, ele quer ser um cavaleiro, e tudo isso está muito expresso nas vidas dele, em que vários franciscanos vão escrever a respeito de Francisco como cavaleiro, e isso é importante, inclusive porque Francisco vai sendo apropriado como cavaleiro de Cristo, como o cavaleiro dotado de uma ética religiosa em particular, o que faz todo sentido para essa nova conformação, em que a ordem de cavalaria e a igreja, elas andam muito juntas, até se tornarem indissociáveis, no século XII, um século antes de Francisco, o Bernardo de Claraval vai escrever o elogio da cavalaria, são os cavaleiros templários, é deles que ele está falando, e o Bernardo de Claraval, já no século XII, vai construir essa ideia do monge que também é cavaleiro, então é o cavaleiro religioso, e isso está na mentalidade de Francisco de Assis e dos seus contemporâneos naquele momento. Sem dúvida nenhuma, por sinal, a Itália do Norte, a Itália Central, lidera o processo desse desenvolvimento, desse crescimento das cidades e das camadas sociais que habitam as cidades, a Itália está na linha de frente desse processo, então Assis, por exemplo, que é a cidade de Francisco, Assis tem, claro, uma produção, sobretudo de Oliveiras, que é a grande base econômica, mas Assis é pulsante como cidade, e Francisco pertence a essa camada burguesa de comércio de panos, de comércio de tecido nessa cidade, e é muito importante notar que não é só um fenômeno local, é um fenômeno, se a gente puder chamar assim, global, hoje em dia se fala em história global da Idade Média, porque o pai de Francisco, ele sai de Assis, e ele vai para o norte da Itália, para o sul da França, e ali ele traz produtos, então ele tem contato com aqueles grandes armadores que lidam com o que se chama na Idade Média do dinheiro grande, que são as barras, barras de ouro mesmo de dinheiro, enquanto nas cidades como Assis, se lida já com as moedas cunhadas, e o pai do Francisco faz esse trânsito o tempo todo, de cidade grande para cidade pequena, de comércio grande para comércio pequeno, e a própria origem da mãe do Francisco, dona Pica, a gente não sabe muito bem de onde ela vem, mas o fato é que muitos atribuem a ela uma origem no sul da França, então o pai de Francisco teria inclusive conhecido a sua esposa e trazido a esposa do sul da França para o centro da Itália, tem essa dinâmica, é importante a gente notar que, diferentemente da ideia do enraizamento, que está muito estabelecida nos séculos anteriores, do enraizamento na terra, da economia agrária, no caso dessa Itália dos séculos 12 e 13, a gente tem um processo que é dinâmico, as pessoas vão e vêm, e existe também uma diversificação muito grande das profissões, as pessoas têm profissões, ofícios, que é como se chama, ofícios cada vez mais diversificados num mundo diversificado que é o mundo da cidade. Ao mesmo tempo que muda tudo, a espiritualidade acompanha essas mudanças, a gente tem um aumento de pessoas e uma diversificação de pessoas vivendo nesse ambiente das cidades, e nas cidades fica muito visível a pobreza, é muito diferente do ambiente do campo, do ambiente rural, em que a pobreza se dilui ali entre os habitantes da vila. Na cidade não, na cidade o burguês que vende tecido, ele convive com aquele que é pobre, ele vê aquele passar diante dele, e assim por diante. Não é de estranhar que esses movimentos que criam uma dinâmica muito especial com a pobreza, eles tenham se desenvolvido em cidades, na Idade Média. E a partir dos séculos 12, 13, é a pobreza o grande motor das pessoas para que elas queiram fazer reformas dentro da religião, dentro da fé. Então a pobreza vai ser o carro-chefe do discurso das pessoas, de pessoas como Francisco de Assis, mas também de outros, como Homem Bom de Cremona, o próprio Pedro Valdo, são os chamados novos reformistas. Esses novos reformistas, eles têm uma ideia de como eles querem que seja a nova religião. E eles imaginam a nova religião conforme o que eles acham que foi a vida de Cristo e os apóstolos, que teria sido pobre. Então é muito interessante que observar esses pobres na cidade leva essas pessoas a começar a teorizar a respeito de como seria a pobreza no Evangelho. E eles vão acabar chegando à conclusão de que Cristo e os apóstolos foram pobres, nunca tiveram nada, nenhuma propriedade nem particular e nem em comum. A gente sabe que, de uma maneira geral, não é possível afirmar isso categoricamente a partir da escritura bíblica. Mas o fato é que eles, de fato, elegem algumas passagens e a partir da exegese, da interpretação dessas passagens que eles passam a afirmar que Cristo e os apóstolos foram pobres e que, portanto, o modo mais perfeito de vida cristã é a pobreza. E é muito interessante porque, antes, a gente tinha uma ideia, lá no começo, na Alta Idade Média, séculos V, VI, quando os bispados se estabeleceram, como que é a ideia em relação ao pobre? Não que não exista uma noção muito clara de que existem pobres. Não, existe. As pessoas sabem que existem pobres. Mas existe sempre uma economia mediada. Então, entre aquele que vai doar, que, no caso, é o mais abastado, e o pobre, sempre se interpõe a figura do bispo. É o bispo quem gerencia todos aqueles bens e daí a igreja ser entendida como o patrimônio dos pobres, porque o bispo gerencia aqueles bens e aí ele distribui, ele faz essa distribuição. Ora, na época de Francisco, não. A ideia é ir direto para os pobres, é ir diretamente, sem nenhuma mediação, e, inclusive, se misturar a eles e também ser pobre. Não é só uma questão de doação de valores, mas é uma questão de doação de si, o que é muito bonito. É muito interessante isso também, embora não seja incomum na Idade Média, mas Francisco é João. João Batista. Aliás, tem um monte de histórias de santo que não nasce com aquele nome. E aí, a gente não sabe muito bem porque a historiografia vai apontar que ele acabou recebendo o nome de Francisco porque ele tinha muita facilidade com língua e ele aprendeu francês muito rápido. Ele nasceu na Itália, aprendeu francês, e alguns dizem que foi a mãe dele que ensinou francês para ele. E ele tem uma ligação com a língua francesa, por quê? Aqueles romances de cavalaria, eles foram escritos em francês, o francês antigo, né? Que a gente chama de romance, essas línguas vulgares antigas. Mas eles foram escritos em francês antigo. E aí se conta que a mãe dele carregava um monte desses romances, lia para ele quando ele era pequeno, ele aprendeu francês, começou a ler e lia muito desses romances de cavalaria. Aliás, as próprias vidas de Francisco, elas estão cheias de histórias a respeito dele cantando trovas cavaleirescas pelas cidades de Assis antes da sua conversão, né? Ou seja, Francisco, François se relacionaria com o français, com a língua francesa, que ele teria aprendido muito rapidamente, ainda pequeno. É muito difícil a gente saber muito sobre a infância e a adolescência de Francisco, pela mesma razão que é difícil a gente saber, por exemplo, da mãe dele, porque como ele não está no mundo, ele não deixa um registro, por exemplo, nem de comerciante, nem de religioso, né? Ele é um anônimo, né? E aí ele não deixa registros dele, a gente não tem isso, a gente tem mais a partir do momento em que ele entra nos círculos religiosos, porque aí os registros não são só dele, os registros também vêm de várias outras partes e a gente consegue compor alguma coisa. Mas é interessante que, assim, tudo indica que Francisco foi uma criança e um adolescente da burguesia comercial italiana naquele momento, né? E existem muitas pistas, assim, nos textos que foram escritos sobre ele, nos textos das vidas de Francisco, que vão mostrando realidades dele. Então, por exemplo, mostra Francisco cantando poesia junto com os amigos pelas ruas de Assis, fazendo baderna, inclusive, é esse tipo de vivência que aparece. Aparece Francisco na sua casa, né? Então, tem, inclusive, um sonho que é interessante, que é descrito, é o sonho em que Francisco está na sua casa e a sua casa, ela era cheia de tecidos, porque os tecidos que eram vendidos eram guardados dentro de casa. E no sonho, ele não tem mais tecidos em casa, ele tem brasões de armas, né? E a gente costuma dizer que esse sonho, ele dá conta, de certa forma, da conversão de Francisco de burguês num nobre, né? Ou num cavaleiro, aquele que, enfim, ele ficava cantando nas ruas, né? Então, ele tinha uma obsessão por essa literatura. Eu acho que é bem o espírito do tempo, né? Existe um espírito cavaleiresco do tempo, e que talvez tenha até sido isso que o motivou a comprar o seu armamento, o seu cavalo, o seu equipamento, e ir para a guerra contra Perúdia. São duas campanhas, e ele vai para a guerra, muito embalado, né? Por essa questão do espírito do tempo, e ao chegar na guerra, ele é preso, né? Então, ele é capturado, ele é preso, e ele permanece preso na primeira campanha. É muito interessante, a gente não sabe onde ele ficou preso, como ele ficou preso, porém, as... De novo, né? As histórias da vida dele vão contar que ele ficou preso junto com os nobres. Porque ele era nobre de coração, era isso que se dizia. Então, é possível, inclusive, é possível que ele não tenha ficado junto com os nobres coisa nenhuma, né? E que isso é só uma historinha. Mas é possível também que ele se apresentasse, se identificasse dessa forma, e desse a impressão, porque ele tinha uma educação muito particular, né? Com a fala do francês, com o conhecimento das obras, né? Dos romances, de cavalaria, com esse amor que ele tinha por esse tipo de literatura e de prática. Aí, na segunda vez, o que acontece é que ele tem um sonho, ele teria tido um sonho e teria desistido, né? Porque era para ele realmente não mais ir à campanha, não mais ir à guerra, para ele se casar. Então, o sonho dizia que era para ele se casar. E é muito interessante que aí, logo em seguida, a ideia do casamento, ela vai mudando, né? Então, ele, de fato, não vai à guerra. E aí, ele decide. Ele vai se casar. E o nome da noiva dele é pobreza. Então, aí, portanto, ele se casa com a pobreza, de acordo com uma historiografia, na verdade, de acordo comigo mesma, eu gosto de associar isso, né? Na primeira campanha, a gente tem essa mudança de Francisco de Burguês em Cavaleiro. E nessa segunda campanha, depois desse sonho que ele não vai à guerra e resolve que vai se casar com uma dama pobreza, nessa segunda, é a conversão dele de Cavaleiro, de Cavaleiro Armado, Miles Armatus, para Cavaleiro de Cristo, para Miles Christ. E aí, é o caminho para o começo da ordem, né? É possível até que, durante a guerra, ele tenha percebido que aquilo não funcionava para ele nem para o mundo, porque Francisco era de uma sensibilidade muito grande. Então, é possível mesmo que ele tenha notado isso e retornado. E depois, todas as histórias da vida dele, das grandes mudanças, vão ser contadas a partir de sonhos, né? Então, o grande, o primeiro e grande sonho que teria motivado a conversão, e isso, pouco tempo depois dessa segunda batalha, que ele não foi, é um sonho em que Deus teria surgido para ele como uma voz, né? E teria dito, Francisco, restaura minha igreja. Em primeiro lugar, tem uma questão muito forte nessa terminologia de restaurar, renovar, restituir. É uma terminologia muito particular da reforma da igreja que está ocorrendo ao longo da Idade Média Central. Então, renovar a igreja, restaurar a igreja. E aí, ele interpreta o sonho, né? Como? Que ele precisa restaurar a igrejinha de São Damião, que estava caindo aos pedaços, e ele vai lá e fala para o padre, olha, eu vou restaurar a sua igreja aqui, porque eu ouvi que eu preciso fazer isso. E aí, com o tempo, na verdade, ele vai se tornando um restaurador da igreja espiritual e não só da igreja material. É esse tipo de trabalho que muda o homem Francisco e só assim ele consegue mudar a igreja em si. Então, eu acho que tem uma mensagem bonita, que é a da restauração de si, que é uma mensagem paulina, né? Antes da restauração da igreja. Antes de restaurar algo maior, né? Começar com a restauração de si mesmo. A gente tem muitas representações disso, né? Na iconografia, na filmografia, né? E a gente não sabe muito bem como é que isso se deu, muito provavelmente não foi da forma como é relatado, né? Mas o fato é que a ruptura teria se dado da seguinte maneira. Ele, diante das autoridades da cidade, inclusive o bispo, ele chega diante do pai dele e se despe de todas as vestes e vai embora nu porque é a ideia evangélica de seguir nu o Cristo nu, né? Ou seja, se despojar de absolutamente tudo, né? Então, esse despir-se é muito mais simbólico do que efetivamente real na vida dele, né? Mas é simbólico e é forte. É simbólico e é muito forte. E aí, né? De acordo com as histórias que se contam, a mãe dele ficou desesperada, né? Como cabia o papel de mãe dele, mas como assim? A gente pode juntar todas as coisas e você ficar aqui também. E aí, não. Porque, na verdade, Francisco se tornou muito mais do que um filho que vai embora de casa, ele se tornou um homem do mundo. Essa é a grande questão, né? Ele deixa de ser aquele Francisco doméstico para se tornar um Francisco público. E aí, o próprio ser dele, o próprio corpo é um instrumento dessa ação pública de Francisco, né? É lindo, né? Aliás, é tudo lindo ali, né? Aquela geografia quando você chega em Santa Maria dele, Ángeles, depois sobe para você chegar em Assis, né? É uma coisa muito bonita. Mas o que se conta, né? É que Francisco, tendo nascido em Assis, ele começa a sua experiência religiosa junto com alguns companheiros, né? As histórias da vida dele vão falar que são doze. Mas doze é, novamente, um número simbólico. Mas, enfim, é uma experiência em comum, né? Isso é importante, né? Eu costumo dizer que na experiência em comum você tem que aguentar você e aguentar os outros também, né? Com todas as suas idiosincrasias e tudo mais. Mas essa experiência em comum, ela vai se dar numa localidade próxima ali à Assis, no vale de Rivotorto, né? Do Rio Torto. Então, esse é o primeiro lugar ali próximo a Assis em Rivotorto, num vale e ele vai ocupar junto com esses companheiros uma cabana abandonada. Não é bem uma cabana, na verdade, é uma marquise mesmo, porque não tem paredes, tem pilares de sustentação. E ali, né, havia uma provação da carne, né? uma provação do corpo diante das adversidades da natureza, mas uma provação do espírito, principalmente. Esse tempo ali não dura muito, porque começa a haver uma busca por um local para uma fixação efetiva. e essa busca acaba chegando em Santa Maria d'Eliangeli, acaba chegando na Porciúncula, nessa localidade. E aí, as vidas vão dizer, vão apontar várias razões para eles terem saído de lá, né? Tem uma que diz assim, que eles acabaram saindo de Rivotorto, né, e se mudando para Porciúncula, porque veio um homem com um jumento para dar de comer, para abrigar o jumento, e eles não queriam prejudicar o jumento, nem o homem, e aí eles resolveram sair dali. Então, também é uma história bonita de ceder o espaço, de ceder o lugar. E aí eles teriam se estabelecido na Porciúncula, mas é importante a gente notar que a Porciúncula, ela também é o lugar do início da ordem em si, porque se antes a gente tinha uma fraternidade, enfim, uma série de irmãos juntos que viviam sob uma mesma dinâmica de comportamentos, a ordem, ela vai implicar num local, o convento, aos poucos vai se escrever uma regra religiosa para essa ordem, quer dizer, a Porciúncula é o local onde Francisco decide se enraizar mesmo na fé cristã e católica, porque é o lugar que ele escolhe para se institucionalizar, para adquirir uma personalidade jurídica, porque até então eles eram mais um movimento, dentre tantos, de pobreza, e a partir do momento em que eles se fixam, eles vão passar a se constituir como ordem e vão passar inclusive a ter o reconhecimento como ordem perante essa sociedade. Francisco vai a Roma com alguns dos seus companheiros lá em 1219, ele tem inclusive o apoio do bispo de Assis, que é o Guido, e o Guido vai a Roma também, dando conta de que ele efetivamente o apoia, e o bispo de Assis, o Guido, é amigo do cardeal João de São Paulo, que, né, conversa com o Papa Inocentes Terceiro, olha, e tudo mais, Inocentes Terceiro não o recebe de cara, mas depois o recebe, tem dois encontros com Francisco, e aí ele aprova, ele faz uma aprovação que é uma aprovação só verbal, então nesse primeiro momento a regra não tem uma aprovação escrita, mas é uma aprovação verbal importante, porque o Inocencio Terceiro autoriza esses frades a pregar, né, enfim, pregar a palavra e a endereçar exortações morais, desde que sempre subordinados, sempre supervisionados por uma autoridade local, por uma autoridade religiosa local, né, então tem que pedir autorização para o bispo local para poder pregar e tudo mais, o bispo de Assis, o Guido, se compromete de fato a cuidar deles, o cardeal João de São Pedro se torna o cardeal protetor deles na cúria romana e assim começa essa experiência de pregação, mas muito rapidamente aumenta o número de seguidores de Francisco e daqueles que querem entrar para esse modo de vida, que ainda não é uma ordem, é um modo de vida ou o que a historiografia chama de fraternidade, né, é um conjunto de pessoas que se auto-intitulam irmãos, né, frater, é uma confraria nesse caso. E aí, ao longo dessas décadas de 1210, a gente vai ter um esforço de parte da ordem e também da cúria romana no sentido de institucionalizar a ordem. Então, por exemplo, em 1217 vai haver uma proposta de uma série de normas para a admissão de novos frades, o estabelecimento de uma série de normativas, a proposta para se escrever uma regra, efetivamente, e aí, a partir desse momento, começam os esforços para escrever uma regra, e aí, essa regra que teria sumido, que eu falei para você que é a regra que está no meio, né, essa regra que teria sumido, ela teria sido escrita pelo Francisco, com um outro, com o Frade, mas o ministro geral da ordem à época, Francisco renunciou à sua, à chefia da ordem, o ministro geral da ordem à época teria sumido com esse documento, porque o documento não interessava a ele, mas esse documento, ele é cercado de mistério, ele teria sido escrito lá em 1219, é cercado de mistério, o fato é que os dois documentos que a gente tem e que de fato sobreviveram da regra de Francisco são a regra não bulada, que é a regra de 1221, que foi redigida, é uma regra longa, cheia de passagens do evangelho, e a regra bulada, que é de 1223, e essa sim, já redigida num formato mais jurídico, mais enxuto, e mais de acordo mesmo com a necessidade institucional da ordem, e essa teria sido escrita por orientação do cardeal protetor da ordem, que já não era mais o João de São Paulo, que tinha morrido, e era sim o Golino de Hóstia, que vai se tornar o Papa Gregório IX, que vai canonizar o Francisco em 1228, enfim, e depois tudo é história, né, mas o fato é que a regra bulada é a regra que foi aprovada em Bula, pelo Papa Honório III, em 1223, essa é a regra bulada, e a regra que até hoje é a regra da ordem franciscana. A Clara de Assis tem uma origem um pouco diferente de Francisco, né, a Clara de Assis vem de uma família de aristocratas, e a família da Clara é uma coisa interessante, porque também ela é oriunda de Assis, só que durante as guerras contra a Perúdia, terminadas as guerras, essa aristocracia disputa poder em Assis e acaba sendo expulsa pela burguesia, expulsa de Assis, e vai embora para Perúdia, vai morar em Perúdia, então a Clara de Assis é uma refugiada, é uma aristocrata refugiada, né, em Perúdia, mas a família dela é aristocrática e o fato é que ela, voltando a Assis, conhece Francisco e eles vão se tornar amigos inseparáveis, e é muito interessante porque o que a Clara quer, porque a Clara é uma pessoa inquieta, né, a Clara é inquieta, né, Francisco não é tão inquieto, é uma personalidade um pouco diferente, mas a Clara é inquieta, então ela de fato quer viver esta vida de pobreza e ela quer fazer parte da própria ordem, mas para o Francisco isso é impossível porque ela é mulher e ela vai passar por toda uma batalha para fundar uma ordem religiosa vinculada à ordem franciscana e muitos vão chamar a ordem de Santa Clara de segunda ordem, né, tem a primeira, a segunda ordem seria a ordem das Clarissas, né, a ordem de Santa Clara, mas Santa Clara nunca conseguiu criar uma ordem dessa forma porque não havia esse espaço para as mulheres naquele momento e nenhum papa efetivamente concedeu que elas pudessem se reunir como mulheres em convento sair pregando e depois voltar, não, o que foi aprovado foi uma ordem de clausura, então as Clarissas passaram a viver no claustro que não era efetivamente o que ela queria, mas de uma forma ou de outra, ela é uma ordem considerada uma ordem de pobreza e a ordem de pobreza oriunda de São Francisco de Assis, então de fato é considerada a ordem feminina dentro da ordem de Francisco de Assis. e isso tem tudo a ver com essa ideia do teatro ou da dramatização das historietas, dos exemplos como forma de pregar e de ensinar, porque os franciscanos eles vão estar lá na vanguarda, eles não são os primeiros, mas eles são um dos primeiros a defender que a pregação para a população ela precisa de fato passar por esse processo de decodificação para que ela chegue, para que ela seja eficiente, então uma pregação eficiente é aquela que de qualquer maneira faz de tudo para poder chegar à sua audiência e o teatro acabou sendo uma das formas e aí nesse sentido essa dramatização ela se expande inclusive para o presépio o presépio é uma forma teatral pode ser vivo pode não ser vivo mas o presépio é uma forma de teatralização e que dá muito conta dessa necessidade de pregar para amplas camadas populacionais e mobilizar de fato essas pessoas não só falar palavras vazias ler a escritura mas fazer com que essa palavra chegue de fato e o presépio presépio é a imagem presépio é a ilustração a imagem fala tudo ela está ali por si e inclusive os franciscanos até por conta do presépio eles estão muito na base do culto mariano o culto a Maria ele acaba sendo muito desenvolvido em grande medida por impulso dos franciscanos porque no presépio o que eles fazem até então a Maria sempre é representada com o menino no colo para que que servia a imagem de Maria para configurar a mãe ora a mãe carrega o menino no colo né e o menino não sabe andar o menino então ele está no colo no presépio o que que os franciscanos fazem o que que Francisco faz ele tira o bebê do colo de Maria ele põe o bebê na manjedoura então ele dá autonomia para Maria que vai acabar ascendendo a essa categoria de objeto de culto Francisco é um exemplo de alguém que se pauta pelo amor e no caso dos animais né Francisco tem essa relação dele com a criação com a obra de Deus né de certa maneira esse amor pelos animais é um reflexo do amor pela obra de Deus é num sentido em que ele pretende se colocar não como um superior aos animais ele não é o homem aquele que vai domesticar e aquele que vai abusar dos animais e explorar os animais assim como ele não vai explorar ninguém nem mesmo a pessoa que está numa situação pior do que ele e nem os elementos da natureza não ele vai falar irmão irmão o animal é irmão ou seja ele é um igual ele se coloca como um igual e essa é uma posição de humildade a ordem ela quer ser a ordem dos menores e os menores eles são aqueles que se colocam abaixo e se igualam aqueles que todo mundo considera que estão abaixo então ele quer ser um igual de todos esses que se encontram marginalizados e excluídos e os animais se encontram nessa categoria o que é muito bonito ele é recebido e ele consegue conversar ele consegue levar o diálogo né de uma maneira que a gente precisa recuperar urgentemente aliás essa questão do diálogo né ele quer pregar ao sultão né o que é pregar ao sultão né ele quer levar a palavra ele não quer levar a guerra né então de novo ele não é um miles armatus ele é um miles christ né ele não é um cavaleiro armado um cavaleiro de Cristo isso inclusive vai inspirar dentro da ordem outras peregrinações de franciscanos a gente costuma dizer que a ordem franciscana ela não foi criada para ser uma ordem missionária né mas ela poderia se tornar e acabou se tornando inclusive porque francisco é o primeiro missionário da ordem ele é o primeiro a dizer não eu vou eu vou pregar o evangelho porque afinal de contas essa é a missão que Cristo me confiou e confiou a todos os seus discípulos né a todos os seus apóstolos e aí a partir dessa ida dele à terra santa a gente vai ter várias expedições dentro da ordem que começam a ser orientadas para vários lugares principalmente o norte da África o norte da África também muçulmano é e esses franciscanos que vão chegando eles pretendem chegar nos lugares e efetivamente pregar foi assim que eles chegaram em Portugal por exemplo porque de Portugal eles estabeleceram uma base para ir para as localidades da Espanha que se encontravam dominadas pelo califado e também para o norte da África para o Marrocos para Marrakech onde eles também queriam pregar para o sultão então a ordem franciscana ela começa a se pulverizar e ela começa a se espalhar pelo mundo a partir desse princípio que começa no próprio Francisco e aí a gente fica até espantado de perceber como em menos de 10 anos os franciscanos já chegaram em tantos lugares é espantoso inclusive e como eles conseguem ser bem recebidos em vários lugares a exemplo do próprio Portugal em que eles se tornaram amigos da rainha amigos da infanta se tornaram amigos de todo mundo foram acolhidos lá em Santa Cruz de Coimbra aliás é de lá que vem o Santo Antônio né Santo Antônio de Pádua que na verdade é Fernando né e nasceu em Lisboa os portugueses ficam bravos quando a gente fala Santo Antônio de Pádua eu acho que São Francisco é uma figura necessária necessária no mundo por tudo aquilo que ele representa porque esse é um exemplo de humanidade simples assim quer dizer e esse exemplo de humanidade ele transcende crença ele transcende religião esse exemplo de humanidade ele diz respeito à ética é uma é algo que precede que precede tudo aquilo em que a gente possa acreditar e a ética na verdade é aquilo que a gente é usa para se guiar e para se orientar independentemente do que a gente acredita independentemente do que a gente vai ter como recompensa ou castigo a ética é uma questão de princípio é não é uma questão de ocasião eu não ajo de acordo com a ocasião eu ajo de acordo com o princípio porque esse princípio está lá e ele não vai sair de lá nunca eu obedeço a princípios então Francisco é isso Francisco é uma ética que transcende e que por isso atinge todo mundo e eu acho que nos dias de hoje isso é cada vez mais necessário nos dias de hoje em que a gente tem tanta propaganda de ódio tantas necessidades de divisões eu aqui você lá em que a gente tem tanta necessidade de afirmações ou de criação de realidades paralelas a ideia de retomar Francisco e a ideia de retomar o amor o amor guiando os passos da gente na vida de retomar o amor Legenda Adriana Zanotto